Você tá errado, pai. A gente não vai perder nossa casa. A gente não vai perder nada. Pai, confia em mim. Por favor, só dessa vez, confia em mim. Eu não sou mais criança. Eu já até sei como evitar que tudo isso aconteça. E eu não te falei antes? Porque eu sei que o senhor vai reclamar, eu sei que o senhor não vai gostar, mas não se preocupa, pai. O que eu vou fazer não é nada demais. Só confia em mim. Eu vou estar aqui amanhã. E vai estar tudo resolvido. Eu te garanto. Agora vamos lá. Manda essa cara, levanta essa cabeça. Esse não é meu pai, o meu herói. Deixa que eu cuide de tudo dessa vez. Vai estar tudo resolvido amanhã. Eu te prometo.